Música Eu estou na Mai desde 2007 Então vamos fazer 12 anos 29 anos aqui é minha residência Vai fazer 11 anos Eu fiz 11 anos Eu estou aqui desde 2010 A Mai para mim é tudo É onde eu saio da minha casa, venho para cá E passo meu tempo com meus amigos, né? Qual era uma pessoa que eu ficava na minha casa, assim, sozinha E aqui não, aqui eu converso com eles Eu... Eles... Um entende o outro aqui dentro, sabe? É muito bom, a Mai é tudo pra mim, é muito bom aqui É tudo da minha vida Tudo, tudo, tudo Eu faço de tudo aqui Ela é minha primeira casa Eu faço muita atividade É a nossa segunda casa, né? A gente vai, passa de segunda a sexta aqui De segunda a sexta, das 8 até as 4 horas Então a gente está todo dia aqui Porque aqui é um ponto de encontro Tem as oficinas também, você entendeu? A gente não vem só pra comer Tem as oficinas que a gente faz os nossos trabalhos de arte Tem pintura, tem um monte de coisa legal pra gente Tem música Tem aula de piano Então tem muita coisa pra gente passar o dia gostoso Nem percebendo E a gente acaba saindo de casa, né? Não fica aquela coisa do deficiente estar só em casa, né? Eu... Conto, né? Com a população jaoense E a população jaoense São um povo Amorosos, né? E eu espero que Cada um Que esteja Me assistindo Que possa estar de mão dada com a MAI Porque agora a MAI precisa desse socorro Da população jaoense Não, não me vejo sem a MAI de jeito nenhum E a ajuda que nós precisamos Doar um real que seja, tá bom Eu me sinto um vazio muito grande Eu peço pra quem for assistir Na televisão Que estenda as mãos Pra esse lugar Pra essa entidade Pra que ajude a gente Porque a gente tá precisando De uma grande ajuda E que Que Deus venha dar em dobro Pra cada um Que estenda as mãos Pra poder ajudar a gente O que a mão direita faz A esquerda não precisa saber Então Você que tá Você que vai assistir Essa filmagem Que Deus toque profundamente No coração de vocês Que vocês Que vocês venham Nos ajudar A sair dessa Dessa amargura Dessa 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 vida E venha a estender as mãos Profundamente Sempre que contamos Com a solidariedade Desse povo de Jaú Eles sempre foram prestativos Então que Que Deus ia tocar o coração Desses empresários aí Pra que venha Qualquer doação Que vir pra gente aqui É muito importante Já dois empresários Já doou um dinheiro Pra gente aqui Ajudou muito E contamos com mais Que eu sei Que tem mais empresário Solidário Nesse momento difícil Pra que eles venham Prestar atenção Nessa reportagem E entender que a entidade Não é só vir atrás De um plato de comida É algo muito além disso Não é só vir atrás Legenda Adriana Zanotto